Oi pessoal, tudo bem? Hoje é um vídeo rápido de tutorial de maquiagem e eu vou querer fazer este ano de 2015, eu quero fazer vários vídeos que vocês me pedem muito e hoje vou mostrar pra vocês essa make pra festas, pra casamentos é uma inspiração que pode servir para muitas de vocês, vamos lá ver? Música 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 Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi esse o vídeo, deixa aqui embaixo o que vocês querem que eu grave nos próximos vídeos, vou adorar saber. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar seu like porque você vai estar julgando para divulgação e também se inscrever porque você vai estar com todos esses vídeos em primeira mão. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí